Loura Vai dançar, vai dançar, vai dançar, direitinho Loura, 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 loura Pesa o peso, pesa o pé Mexe, 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 mexe Meka, mexe, mexe Meka, mexe, mexe Faça oהו Vai dançar, vai dança, vai dançar, direitinho Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar direitinho Direitinho, 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 direitinho Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, direitinho Bum, 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 bum Bé, 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 bé Bum, 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 bum Vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar, direitinho Loura, 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 pesa o peso, pesa o pé Mexe, 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 mexe Bum, 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 bum Mexe, 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 bum, 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 bum Música 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 Música